Homenageamos Maria Alda Nogueira, no centenário do seu nascimento. Dirigimos uma saudação ao seu filho, António Vilarigos, aqui connosco. Alda Nogueira, intelectual, militante comunista, resistente antifascista. Desde cedo abraçou a luta contra o fascismo pela liberdade e pela democracia, pela igualdade e emancipação social, pela paz. Foi uma das grandes construtoras de Abril, deputada à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, firme e incansável na defesa e no cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Certamente teria sido uma brilhante professora investigadora. Fez uma opção pela causa dos trabalhadores e do povo, pela defesa dos direitos das mulheres. Tomou partido. Mergulhou na clandestinidade, enfrentou a prisão e a tortura. Um percurso ímpar, de enorme riqueza, de muito sacrifício e abdegação. Enquanto mulher, mãe, cidadã, um exemplo de determinação e combatividade presentes na intervenção ao longo da sua vida. Percurso de uma lutadora, mas percurso de tantas e tantas corajosas mulheres comunistas e democratas que nas mais duras condições de repressão impostas pela ditadura fascista não se conformaram nem se resignaram. Prosseguiram a luta pela igualdade de direitos para as mulheres. No trabalho, na família, na vida social e política. Direitos conquistados com a Revolução de Abril e que ficaram consagrados na nossa Constituição. Alda Nogueira deixou-nos um legado incomensurável de uma entrega à luta pela emancipação das mulheres, da libertação das mulheres trabalhadoras da exploração, de libertação das desigualdades e das injustiças. O legado que nos deixa é uma inspiração para as mulheres do nosso país. Na luta presente para a garantia da igualdade, uma efetiva igualdade na lei e na vida. Por uma nova sociedade, liberta da exploração e opressão do capitalismo. Pelo progresso, pelo desenvolvimento, por um futuro para o nosso país e para o nosso povo.